Olá, Cláudio Brito falando. Esse vídeo é um vídeo muito específico para te ajudar a desenvolver o seu talento ou os seus talentos. A gente tem pessoas aí que tem multipotenciais e realmente conseguem fazer várias coisas aí, inclusive bem feitas. Antes de entrar no assunto, é importante te lembrar para dar aquela curtida marota e seguir o nosso canal. Sem isso a gente não consegue promover e obviamente que a gente quer que esse vídeo chegue em mais pessoas. Se você puder nos ajudar nessa tarefa, vai nos dar um grande prazer. Ok? Sem mais delongas, vamos trazer esse conteúdo aí que é tão importante. Cláudio, como é que eu desenvolvo um talento que eu tenho? Ora, imagina, por exemplo, que você gosta de desenhar e você já vem fazendo isso com o tempo. Obviamente que o teu traço, o tipo de imagem que você faz, o tipo de gravura que você consegue realizar é muito melhor do que uma pessoa que não treinou para isso. No livro do Michael Gladwell, ele trata muito desse assunto desmistificando um pouco aquela ideia de gênio, uma pessoa que já nasceu pronta, que tem um talento sobre-humano. Ele diz que isso não acontece, que você precisa, no livro Auteliers, ele fala que você precisa de tempo para maturar isso. Se você tem 10 mil horas investidas em algo, obviamente que você está mais longe, você conseguiu desenvolver isso de uma maneira muito melhor. Vamos trazer o exemplo do futebol, que é sempre, pelo menos para um brasileiro, fácil de entender. Vamos imaginar o Neymar, ele nasceu com uma habilidade para o futebol e ele foi começando a desenvolver essa habilidade desde pequeno. Então, lá com os seus dois anos, ele já andando ali, provavelmente o pai que era jogador já tinha dado para ele muitas bolas. Ele começa ali a fazer as primeiras corridas com bola, os dribles, chute a gol e etc. Esse menino, quando estava com 5 anos, seguramente já tinha uma habilidade muito maior de alguém que só brincava com bola e não fazia o que ele fazia. Quando ele chegou aos 10 anos, ele já tinha uma habilidade que era fora da curva. Por quê? Além do talento, isso é importante frisar, ele realmente tem uma disposição muito maior, uma predisposição, um interesse maior por aquilo, ele desenvolveu essa habilidade. Então, ele investiu tempo com isso. Agora, pode ser mais rápido? Seguramente que sim. Se você tem um mentor, tem uma pessoa que já passou pela experiência, no caso do Neymar, de ser um jogador de futebol, o pai dele seguramente foi uma pessoa que foi ali um orientador, uma pessoa que foi colocando ele nos caminhos, direcionando ele sobre o que deveria fazer e em determinado momento esse talento explodiu. Como é que o Neymar se tornou um dos melhores jogadores do mundo? Ora, ele já tinha um talento, ele investiu tempo, ele começou a andar com pessoas como ele. É muito importante isso, que você observe essa questão, você começa a andar num ecossistema de jogadores de futebol. E aí você vê o talento dos outros, você aprende com eles, você ensina. Obviamente que o teu talento vai desenvolver mais. E aí chega um determinado momento que aquele ecossistema ali foi pouco para você, você já chegou, você já fez o que precisava ser feito. Aí o que você faz? Você vai para uma liga mais avançada. No caso do Neymar, ele foi para a Espanha, hoje está na França, disputou a Olimpíada, disputou o Campeonato Mundial pelo Brasil. Então assim, ele foi aperfeiçoando o que ele já tinha. Eu não vou entrar no mérito se ele é um líder em campo, se ele ajuda, se ele atrapalha, se a cabeça dele é boa. Eu acho que não, tá? Eu acho que ele trabalha, se esforça com o que tem. Mas o negócio dele é futebol. Não espero que o Neymar seja um poeta, seja uma pessoa que tenha o grande uso do intelecto para outra coisa fora do futebol. Eu acho que ele nasceu para isso mesmo e soube desenvolver o talento dele, tá? Não vou entrar no mérito fora de campo, ok? Se você observar, isso serve para você também. Imagina que você é um professor e você sempre foi elogiado, os alunos gostam de você, você é carismático, você consegue ensinar, você consegue passar aquilo que você pretende com facilidade, você tem didática, né? Os alunos gostam, se encantam com o que você ensina. Obviamente que você pode ir lapidando isso. Como? Se inspirando, vendo outros profissionais como você, professores como você, falando, né? Te dando feedback da tua atuação. Eu tive a felicidade de passar sete anos dentro do Empretec. E eu, com três anos, sendo professor universitário, entrei achando que eu era muito bom. Na verdade, eu vi pessoas que já tinham 30 anos ensinando, né? Como professores, como instrutores e como facilitadores. Aquelas pessoas viam eu atuar, eu também enxergava essas pessoas atuando. E no final do dia, né? A gente trocava feedback. Então, eu aprendi muito, absurdamente, dentro dos 50 seminários que eu fiz, né? Dando e recebendo feedback e fazendo o módulo repetido às vezes, tendo pessoas inspiradoras que olhavam e, enfim, sugeriam melhorias para a minha atuação. Então, obviamente que você tem um talento, você investe tempo, você encontra um mentor, você anda com pessoas à tua volta que respiram aquilo ali, o teu talento vai ficar muito melhor, tá? Hoje, se você olhar na internet, você vai ver muitas pessoas que começaram lá atrás, que não sabiam nada de marketing digital, eram de outra área, hoje são consideradas pessoas muito experientes. Mas por quê? Porque elas foram lapidando o talento que elas tinham. Então, o meu convite para você também é esse, tá? Se você quer lapidar algo que você tem, o primeiro passo é você entender o que você quer para a tua vida. Onde a gente faz isso? Dentro da tripla certificação. Da feita que você entende o que você quer, você planeja o que você quer, tá? É bem diferente. Você primeiro tem um insight. Ah, eu quero isso. Mas, espera aí, como é que eu vou colocar no papel? Então, a gente te ensina a planejar em até cinco anos. Depois desse momento, vai ficar claro o que você precisa fazer. E aí, você precisa investir na direção daquilo que você quer. Depois disso, vai ser questão de tempo para você alcançar aquilo que você almeja, tá? Então, esse vídeo foi um vídeo que me deu bastante prazer em falar, em trazer, porque a gente percebe que muitas pessoas querem desenvolver o seu talento, não sabem por onde começar. E aqui a gente tem o básico para você começar. E esse básico está muito distante de só vender, né? Tem pessoas que falam, ah, não, já entra em campo, já começa a vender. Calma lá, não é bem assim, tá? Você vai conseguir vender se eu te der algumas dicas. Mas, como vai ser a tua entrega, né? Não seria melhor planejar essa entrega antes? Seguramente, o resultado que você vai ter do outro lado vai ser um resultado muito melhor. As pessoas vão ficar muito mais satisfeitas com o que você entrega, se você se preparar para isso. Então, dentro dos centros mais respeitados, como Harvard, como MIT, como as aceleradoras do Vale do Silêncio, a gente te ensina essa base para que você esteja pronto para aplicar. Espero ter contribuído aí com a tua jornada, com a tua trajetória. E quero te pedir para compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Curta ele. Siga o nosso canal que você vai ser avisado sempre que possível desses vídeos aí que nós estamos publicando. Meu grande abraço. Te vejo no próximo vídeo.